Olá, boa noite. Meu nome é Renato Jefferson, nós somos da Lega Educacional. Estamos também participando do evento aqui do Campus Party. Tá muito legal, pessoal. Convido a todos pra virem, não nesse ano, também nesse ano, ano que vem também. Vamos lá, Jato. E venham também procurar gente da Lega, né? Lá os cursos da Lega, vocês vão adorar, garanto. Obrigado.